Pessoal, tudo bem? O meu nome é Camila e eu gostaria de apresentar para vocês esse meu canal. Uma playlist que eu estou criando agora. Essa playlist, ela envolve filmes. Na realidade, fala dos filmes que eu assisti, o que eu achei e se eu recomendaria um amigo. Eu não sou nenhuma crítica de cinema, nem pretendo ser. Eu só quero colocar a minha opinião como telespectadora, assim como você. Se você tem interesse em acompanhar, inscreve-se aí embaixo no meu canal. Se você gostou, dá um like. Então, espero que todos sejam muito bem-vindos. Beijinho, tchauzinho e fui!